Dentro do meu olhar Acendeu uma luz de um mundo novo Uma ilha em pleno mar Acordei pra viver o que era sonho Sonho de transformar Minha vida, meu ser, tudo em meu lar Eu não pude evitar, Jesus Chegando assim Uma música encheu o ar Falando de coisas tão bonitas Despertando em meu olhar Aquela cena inaudita A crucificação O carinho, o sangue, o corte em suas mãos Deixa Jesus quer fazer morada Dentro do coração Abre a porta e deixe entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez, ele é seu criador Na primeira emoção No carinho, o sangue, o toque das mãos Deixa Jesus quer fazer morada Dentro do coração E abre a porta e deixe entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez, ele é seu criador Na primeira emoção No primeiro instante No primeiro instante Em que a razão Dá lugar ao desejo tão sublime Não tente evitar, é crime Pois Jesus já foi condenado Por te amar assim É isso aí Não sou cantor Mas essa música é um louvor muito bonito Que diz que Jesus morreu por você A crucificação não foi em vão Ele morreu para te dar salvação Cura, saúde e paz Receba Jesus como seu grande salvador da sua vida Como seu grande amigo Beijo para vocês Que Deus abençoe